Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Tem cinco palavras do grego que eu quero destacar aqui no texto áureo. São os termos kirikson, logos, efkeros, akeros e o termo grego didahri. É importante a gente dar o destaque para essas palavras gregas, porque elas nos ajudam a entender o que é que Paulo estava querendo dizer com esse negócio de pregar a tempo e fora de tempo. O que significam essas expressões? Então, ele diz aqui, kirikson ton logon, pregues a palavra. O primeiro destaque que eu queria dar aqui, deixando como uma nota boa para você introduzir aí na sua aula, é que o termo grego para palavra que aparece aqui é logos. Kirikson ton logon, que pregues a palavra. O logos é a palavra que está registrada. O logos é essa palavra aqui, a Bíblia, o texto registrado. E nós temos outra palavra grega, que também é traduzida do grego por palavra, que é o termo rema. Logos e rema. Vou deixar um vídeo para você assistir e entender essas duas palavras. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é para pregar a palavra. Pegar o texto, ler e pregar. Agora, o que ele quer dizer com efkeros, akeros? A tempo e fora de tempo. Esse termo grego efkeros, que é traduzido aqui como a tempo, e o termo grego akeros, que é traduzido como fora de tempo, é o termo grego que você conhece como kairos. A pronúncia é kairos. A gente está acostumado a falar kairos, 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 inclusive a definir kairos como sendo o tempo de Deus. Mas, kairos, kairos, como vocês conhecem, não significa literalmente tempo de Deus. Kairos é uma estação do tempo. Kairos pode se referir também ao tempo climático, como o weather do inglês, é o tempo meteorológico. Kairos também é uma divindade na mitologia grega. E kairos, kairos, significa literalmente oportunidade. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com kairos, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. O kairos significa oportunamente. Uma palavra que foi dada oportunamente. Uma ocasião oportuna para pregar a palavra. Kairos, kairos, significa oportunidade. Kairos representa um tempo de oportunidade. A gente, em teologia, a gente costuma falar que kairos é o tempo de Deus, mas não significa isso. Kairos significa literalmente oportunidade. Momento oportuno. Não significa tempo de Deus. Em teologia, a gente diz que é o tempo de Deus, porque se refere ao tempo em que Deus dá uma oportunidade. Então, a gente diz que kairos, diferente de kronos, kronos é o tempo do relógio, é o tempo cronológico. Esse que está marcando o período da nossa aula aqui. Esse aí é invariável. Kronos é invariável, é impiedoso. Inclusive, na mitologia, kronos é visto como um velho, rancoroso, que devora as pessoas. Vou deixar um vídeo aqui para você entender essa questão. E kairos é o tempo da oportunidade. Na mitologia, kairos é uma divindade. Kairos é uma divindade. E ele é retratado como um jovem, vigoroso, de porte atlético. Vamos fazer um negócio? Eu vou deixar aqui para você hoje, eu vou deixar aqui na descrição, pelo menos uns cinco vídeos falando sobre kairos. Você vai entender kairos na perspectiva meteorológica. Você vai entender kairos na perspectiva teológica. Você vai entender kairos na perspectiva mitológica. E você vai ter um vídeo explicando quatro lições de kairos. Da divindade kairos. Você vai gostar muito desses vídeos. Eles vão acrescentar muito ao seu conhecimento. E a partir desse conhecimento que eu vou deixar para você nesses vídeos, porque não dá para eu ficar falando aqui, porque toma muito tempo, tá bom? Então você assiste os outros vídeos e vai entender o que Paulo está dizendo aqui com kairos e kairos, a tempo e fora de tempo. Ele está falando de tempo de oportunidade. Então, na pregação, quando a gente vai pregar para uma pessoa, a gente tem dois momentos. A gente tem aquele momento que a gente cava, aquela oportunidade que a gente vai cavar. Essa daí é kairos. kairos, fora de tempo. Não está no tempo oportuno. Não foi aquela coisa que Deus preparou. Foi uma coisa que você cavou. Você buscou essa oportunidade porque você queria pregar. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Que você pregue a palavra, o logos. Kirikson, Tom Logan. Pregues a palavra. E kirikson, que é o termo que aparece aqui, kirikson, Tom Logan, que é pregues a palavra, é um termo que se refere a alguém que prega como tendo recebido a autoridade daquele que lhe mandou pregar. Kirikson é o arauto. O arauto de Cristo. No Novo Testamento, se refere à mensagem da palavra. À mensagem de Deus e de Cristo. E kirikson, que é uma outra palavra que aparece no mesmo campo semântico. Um campo semântico. É importante você se acostumar com essas terminologias, porque eu vou usar muito aqui, né? Um campo semântico reúne palavras de mesmo significado. Então, no campo semântico da pregação, nós temos kirikson, que é a mensagem da palavra, a proclamação da palavra, a proclamação que se faz como um arauto, como alguém que foi enviado. Tem também o termo grego kiriks, que é o arauto, aquele que prega a palavra. E tem também o termo grego kirigma. A kirigma é a própria pregação. Então, olha, três palavras envolvidas no campo semântico da pregação. Vou deixar um vídeo explicando ainda melhor esses termos, tá bom? Para você decorar. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com a tempo e fora de tempo é isso. A tempo é a oportunidade que Deus dá. Fora de tempo é a oportunidade que você busca. Mas, sempre deve-se pregar nessas oportunidades a palavra. Porque a pessoa será salva pela palavra. Por estar fundamentada na palavra. Então, eu destaquei quatro palavras importantes. Vamos destacar a última. Que pregues, então, com longanimidade e doutrina. Doutrina aí é o termo grego didahí. A gente fala didaqué. Didahí é o ensinamento. É a doutrina. No inglês, na versão do rei Jaime, em inglês, é teaching. Teaching é ensinamento. É o ensinamento sistemático. E o apóstolo Paulo usa uma outra palavra importante aqui. Vamos avaliar ela no latim, onde está a etimologia dela. Ele diz assim, que pregues a palavra instis. Instar é um termo que vem do latim. E ele é composto por duas palavras. Insto mais are. Que significa estar de pé diante de alguém. Pronto para falar. Erguer-se. Levantar-se diante de alguém. Pronto a falar. Aproximar-se. Estar iminente diante dessa pessoa. Pronto a falar a qualquer momento. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que a gente tem que estar sempre pronto. Instar. Cavar a oportunidade. E é por isso que ele usa éfqueros e áqueros. Áqueros. O termo grego éfqueros significa oportunamente. Essa é a oportunidade que Deus vai dar. O universo vai se alinhar para você estar diante dessa pessoa ou de pessoas para então pregar a palavra. E áqueros é quando não tem oportunidade. Mas você busca a oportunidade. Áqueros significa de forma prematura. De forma inesperada. Você chega e busca, cava aquela oportunidade. E você provoca aquela oportunidade. É isso por hoje então, queridos. Se você está gostando do que você está vendo aqui. Se você está gostando de aprender o grego, o hebraico, o latim, o inglês. No comentário das nossas aulas aqui. Se inscreva para nos ajudar. Eu preciso da sua inscrição. Preciso que você compartilhe essas aulas. Coloque no seu Facebook. No seu Instagram. Envie pelo WhatsApp para os seus amigos. Ajude o canal a crescer. Sempre que você gostar de qualquer vídeo do nosso canal ou das nossas aulas. Deixe um like. Porque o like vai falar para o YouTube de forma objetiva, orgânica, que você gostou. Assim ele vai indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.